E estudantes da Unesp de Prudente fazem um protesto hoje em frente à entrada principal da universidade. A gente tem algumas imagens. Olha só, pela manhã, eles impediam a passagem de funcionários e professores. Esse grupo reivindica o pagamento de dois auxílios estudantis, que, segundo eles, está atrasado há três meses. De acordo com os estudantes, já foram realizadas negociações com a direção, mas até agora nenhum prazo foi cumprido. Eles estão sem receber a bolsa de permanência no valor de R$ 425,00 por mês e o auxílio aluguel de R$ 325,00. Os dois benefícios são direcionados para alunos que comprovaram a necessidade de uma renda auxiliar. Diretor da Unesp em Prudente, o Rogério Garcia, informou que não existe esse atraso apontado pelos alunos. Há um período para análise de documentos e os auxílios são pagos a partir do terceiro mês de aula. Ele falou que o pagamento está programado para a semana que vem, no dia 15.